Se gosta de mim Se gosta de mim, se gostar Pegue suas coisas e adeus se arar Minha raça é mineira O meu sangue é feito de amor Minha chama é liberdade Em meu peito sangra dor Se gosta de mim, se gostar Venha comigo, vamos se mandar Se gosta de mim, se gostar Pegue suas coisas e adeus se arar Se gosta de mim, se gostar Venha comigo, vamos se mandar Se gosta de mim, se gostar Pegue suas coisas e adeus se arar Proteção, verso, padeciço Meu padrinho santo do Juazeiro Te leva pra minha terra Pra sentir o sol mineiro Se gosta de mim, se gostar Venha comigo, vamos se mandar Se gosta de mim, se gostar Pegue suas coisas e adeus se arar Se gosta de mim, se gostar Venha comigo, vamos se mandar Se gosta de mim, se gostar Pegue suas coisas e adeus se arar Proteção, verso, padeciço Meu padrinho santo do Juazeiro Te leva pra minha terra Pra sentir o sol mineiro Se gosta de mim, se gostar Venha comigo, vamos se mandar Se gosta de mim, se gostar Se gosta de mim, se gostar